E aí meus amigos e amigas, aqui quem fala é Optimus Prime, estou em Cybertron e comecei a ver o detonado de amnésia pelo nosso amigo Marshall, e percebendo todo o desespero que ele está tendo, peço que vocês deixem o like e postem aquele comentário. Eu confesso que a edição desse game é muito complicada. Até eu tive dificuldade para entender as idas e vindas de Marshall. Meus processadores fritaram na tentativa. Além disso, eu acho que ele vai acabar precisando de um novo coração. Vou pedir a Headshot, nosso oficial médico, que fabrique um para ele. E depois, fazemos o transplante. Olha lá, quando ele chega, começa a tremerção. Começa, as luzes começam a dar problema. Nossa, vem! E aí, meus grandes amigos e amigas, Marshall Classics na área. E hoje, a hora do cagaço. Gente, esse jogo está que está me matando aí. Estamos fazendo o detonado de amnésia debunker. Estou fazendo porque um inscrito e amigo me deu o jogo para eu sofrer. Eu não estava pensando em fazer, mas agora que ele me deu o jogo, não tem como escapar, né? É, depois ele paga o caixão aí se eu morrer ou os remédios aí dos ataques cardíacos que eu estou tendo nesse jogo. Cara, está complicado, mano. Mas, vamos continuar aí com coragem, enfrentando aí a fera que está nesse bunker aqui. E fora as outras, né? Porque o amnésia não costuma ter só uma, não. Viu? Quase todos os amnésia têm pelo menos três monstros diferentes. Então, esse é um deles. Você imagina o que tem outros aí. Mas é isso aí. Estamos aqui, então, na terceira parte. Espero que vocês estejam curtindo. Se você está curtindo, mano, não esquece. Deixe aquele like aí para fortalecer o canal, tá bom? E também aquele comentário que é muito importante para mim. Beleza? Se você coloca o comentário, pode ter certeza que você me incentiva a continuar gravando, né? É isso aí. Vamos continuar aqui, então. Bom. Estou aqui com a... Eu estou com bastante coisas aqui. Ah, só tem um cartucho ali. Para eu gastar isso. Espera aí. Vamos ver aqui. Não, não joga não. Tenho dois tiros aqui. Espera aí. Bom. Aí eu já coloco a munição e já libera outro espaço. Bom. Ah. Deixa eu ver como é que está. Eu acho que está o... O negócio está cheio. Então eu vou ligar ele, porque facilita um pouco mais. Pelo menos até a minha volta aqui. Está lotado. Vamos ligar ele, então. Eu vou lá para aquela outra parte. Vou dar mais uma explorada lá para ver se tem alguma coisa mais interessante lá. E depois a gente vai para a parte direita. Beleza? Apesar que essa luz, ela não adianta muito, não. Até agora eu não vi uma grande diferença, não. Só mesmo para você enxergar. Mas com luz ou sem luz, a criatura apareceu. Ela vem atrás de você, mano. Não tem conversa, não. 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 A granada explode aqui, mano. Deixa eu ver se... O problema é o lugar para esconder. Vamos ver, né? Se explode, nós vamos ver agora. Aí eu vou ter que correr, né? Nossa, mano. Ela está ali. Eu vim correndo para o lado de cá e ela está do lado de lá. Quebrou, então. A granada serve para isso mesmo. Essas portas de ferro. A única... A única... Olha ela ali. Nossa, mano. Ela está ali, velho. Eu vou dar um tempinho aqui. Vou dar um tempinho aqui. Vem. Vem. Combustível. Duas anotações, mano. Uma bala. Eu achei um outro tipo de coisa ali. Tem mais arma nesse jogo, galera. Não é só revólver, não. O que é isso aqui? Não, garrafa. Nossa, ela ia cair, mano. Submapa foi adicionada ao mapa principal no escritório de administração. O problema é que eu não sei me identificar aqui aonde... Olha lá. Agora eu tenho aqui, olha lá, o pontinho. Se for esse pontinho ali onde que eu estou. Dica. Olha lá. Segura e segura. Fica difícil você... A não ser que eu estou aqui, né? Cleric's Office. Se for esse, tudo bem. Como é que está o inventário? Tem mais três aqui. Dá para pegar mais alguma coisa. Vamos dar mais uma olhadinha aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. O que é isso aqui? Tem um tipo de tiro ali que eu... Vai para lá, rato. Aqui eu tenho que descobrir como é que faz para tirar aqui esse parafuso. Aqui, olha. Combustível. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Dá lugar para o pano. Tem mais... Caramba. Aqui o pano. Pronto, vamos ver. Vai para lá, garrafa. Tanto de garrafa, mano. Aqui, olha. Combustível. Espera aí, deixa eu... Tem um pano aqui. Deixa eu fazer o... Kit médico. Agora eu posso pegar o combustível. Será que agora eu posso ir embora? Não. Aqui é onde estão os ratos. Eu tenho que passar para o lado de lá. Agora é torcer pelo... Não. Esse aqui ele me bicar ali. Cara, dá um alívio quando você chega nesse safe house. Esse aqui. Eu estou cheio já praticamente. Olha lá. Vou colocar esse... Vou colocar esse... Não, vou deixar um kit médico comigo, né? Vamos lá. Vamos colocar... Vamos desligar o gerador e colocar mais. Pronto. Ainda sobrou um. Eu vou deixar aqui, né? Eu deixo... Vai. Tem mais? O gerador está cheio. Então, eu vou deixar aqui. Vou deixar essa... O bom é que larga... E ele fica aqui, ó. Então, quer dizer... Ele ficando aqui não tem problema. Eu posso deixar o gerador cheio... E deixar as outras latas aqui. Vamos lá, então. Agora é o que eu vou fazer, galera. Espera aí. Eu estou sem granada. Eu vou pegar e vou levar uma granada também. Isso aqui é kit médico. Curativo. Pequenos ferimentos, né? Qualquer coisa eu volto. Então, vamos lá agora. Do lado direito, onde tem aquele cara. É um cara que fica gritando. O que eu vou fazer? Eu vou meter um tiro na testa daquele cara. Só que... Se eu matar ele, o bicho vai vir também. Porque... Vou atrair ele. Eu tenho que achar um lugar para me esconder. Para me fazer isso. Vamos lá. E aí, o que eu vou fazer também? Eu vou ligar o gerador. O que eu estou pensando da vida? Você está maluco, velho? O gerador está cheio, mano. Em você é masoquista. Não, gastar isso. Vai que depois eu passo para uma fase lá na frente. Que eu não estou aqui mais. Aí, pronto. Deixei o gerador cheinho. Porque eles são craques nisso, né? Você vai armazenando as coisas. Aí, beleza. Você não usa. O que acontece? Aí você passa para um nível. De repente, estou dizendo que vai acontecer no caso desse. Você não tem mais acesso aqui. É outro gerador em outro local. Aí você dança. Você perde tudo aqui. Então, vamos gastar sim. Já ajuda. Bom, agora é para o lado direito. Galera, o jogo é muito bom. Cara, está 10 a 0 no Rebirth. Entendeu? 10 a 0 de tensão, da história. É assim, muito bom, cara. Só que é aquele cagaço violento, né, mano? Às vezes, os caras... Eles querem diminuir o cagaço para conseguir um público maior. Mas aí, desagrada o público fiel. Aí, não adianta, mano. Vamos lá. É aqui. Eu vou ter que... Pior que o cara começa a gritar e chama a criatura. Eu tenho que achar um lugar para me esconder. Esse aqui dentro é o tal dos túneis romanos. Eu vou chegando perto e vou vendo aqui. O problema é que, mesmo que eu matar ele, eu não sei como é que eu vou entrar lá naquela prisão. Granada não deve explodir aquela porta. Mas eu tenho que tentar, né? Porque vai que explode. Aqui, ó. Essa porta aqui explode, ó. Agora, se eu jogar a granada aqui... Ai, ai, ai. Não vem. Ah lá, tem um túnel ali, ó. Tem que descobrir como é que eu vou parar lá. Olha aqui. Cara... Deve ser do outro lado lá. Como é que eu faço, mano? Eu tenho que destruir essa porta aqui, mano. Ah lá, eu tenho que... Pana aqui, garrafa... Uma anotação. Outra vara, achei outra vara, será que é agora? Sinalizador Olha lá, prisioneiro, tem um prisioneiro berrando lá, tá gritando mano, deixa eu ver como é que tá aqui, eu tô cheio, vou ter que voltar Sinalizador, agora tem esse aqui, deixa eu ver se faz alguma coisa com isso Não Pedaço de madeira Ah, peraí, talvez eu tenha que... Não, ela não junta com o outro, deve ser outra coisa Então vou guardar elas aqui Guardar uma pelo menos, eu vou levar uma só porque de repente eu acho alguma coisa aqui pra juntar com ela Aí eu tenho que voltar aqui e já vai me dar trabalho Bom, deixa eu ir lá embaixo, ver como é que tá o... Vamos voltar Voltamos, agora Eu vou ver se eu destruo essa porta aqui Mas primeiro eu vou tentar entrar nessa sala Vou dar a volta Ah, mano Não adianta, eu vou ter que destruir essa sala aqui, cara Nossa, mano, nem vem o bicho Pior que não tem um local pra esconder, tipo um armário Tem nada, tem um pano aqui, mas eu não vou pegar ele não Eu vou tentar... Eu vou destruir essa porcaria dessa porta Vamos ver o que dá E sair correndo, né Pior que aqui Tem jeito de aparecer de cá, de cá Nossa, mano, eu tô enrolado Vai, meu filho Tô enrolado O problema é se eu der de cara com ela voltando, né Ia tá aqui ainda Tem que esperar ela entrar no duto No duto Isso Com certeza é a inspiração de alias ou leite Não tem nem dúvida Mas é legal eles pegarem aquilo que é de bom no jogo, né E Inovar Ou fazer de modo diferente um outro, cara Vamos ver se quebrou a porta, né Se não quebrou, eu tô enrolado Será que eu vou precisar de mais um pra quebrar essa aqui, ó Quebrou Você fica quieto aí Você acha que eu vou aí pra você ficar gritando? Nossa, mano E tem que ir em cima, mano Cara, deixa eu ver se tem algo aqui Eu não sei se tem anotação Não vi mais Como daram fora daqui Não vejo outro humano há horas aqui Ela foi explodida Precisa... Tá, isso aqui eu já vi Não sei qual que é as novas aqui, pô Relatório de reconhecimento Ocorrências estranhas ontem à noite SD Lambert Eu não sei se... Acho que é soldado, né Foi considerado morto Após reconhecimento no dia 8 Mas voltou à caserna com boa saúde Ele carregava consigo o SD Clement Gravemente ferido por uma explosão Sou eu, né Soldado Clement Lambert relata o seguinte No meio do reconhecimento que realizava no dia 8 Ele caiu em uma cratera profunda E não conseguiu escapar Clement, seu amigo próximo Saiu escondido A sua procura ontem à noite Localizou na cratera e tirou de lá Eles foram vistos E durante o ataque que se seguiu Clement foi ferido por uma explosão Coube a Lambert carregado de volta Muito estranho que Lambert não tenha se ferido na queda Nem na explosão E foi ele quem acabou salvando o homem Que havia tentado salvá-lo Uau Doideira Mas a sorte no campo de batalha é uma coisa estranha Os ventos do destino sopram em direções diferentes Para cada vida A julgar pela descrição de Lambert A cratera em que ele caiu Parece estar localizada muito perto dos túneis romanos que encontramos Pode ter surgido como resultado do trabalho realizado lá embaixo Recomendo que um reconhecimento futuro Verifique local E certifique-se de que não abrimos uma porta dos fundos Para o nosso próprio bunker Tá Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Vai ter sido foto também Deixa eu ver as fotos aqui Ó Isso aqui são as camas Isso aqui parece dentro do Do lugar do alojamento Que que é isso aqui Uai Mas quem que tirou uma foto dessa aqui Aqui não tem jeito de tirar né Mostra Fechado Ah não Ah não Fica quieto aí mano Ah tem uma corrente aqui na porta mano Será que granada explode esses dutos Aqui não tem jeito Aqui não tem jeito Ah e essa porta aqui eu não vi não Tô achando que tem alguma coisa aqui Opa Combustível Tinha um combustível ali Tem duas portas Ah mano Kit de primeiro socorro Eu tô cheio Eu tô cheio desses kits Vinho mano Não vou pegar esses kits aqui não Cara praticamente Ah não Tem mais Ih Tá com a armadilha Eu posso tentar esconder aqui Numa dessas salas Mas Provavelmente Ah vai Caralho Pô Aqui tem um negócio aqui O único jeito aqui é dar tiro Não tem outro jeito E o negócio era abrir aquela porta ali mesmo Pra explodir Cara Quando o bicho fica assim A coisa fica tremendo mano Que tem uma granada aqui E é de gás Vamos embora Quebrou tudo aqui Escutando ele vir de novo Caramba Caramba Eu soubei Se ele vir aqui Eu vou ter que dar tiro nele Olha que doideira Quando o bicho tá perto As luzes começam a ficar tudo tremendo Agora que eu descobri Isso Ah tem um negócio de gás ali também Não dá pra me arrastar Eu tô querendo arrastar Pra tampar aquele buraco ali Pronto Pronto Vamos ver o que que tem nessa enconha aqui Pano Não tem nada aqui não O que que é isso aqui Ah você pode carregar mais itens Kit médico O que que diante do kit médico Opa Combustível Bom Vamos embora Tô com muita coisa Eu vou precisar guardar Deixa eu ver se tem alguma coisa Que eu posso largar Essa vareta Que até agora eu não sei Pra que que serve Essa enconha Porque não dá pra usar ela Aí só dá pra largar Requer Aí Tá vendo Vamos lá Vamos lá Eu boto esse pano aqui no chão, vou deixar no chão aqui, porque sempre você tem que voltar, não dá para caber aqui, talvez se tiver outra safe house, talvez ele transfira os itens daqui para outra. Mas eu vou deixar aqui no chão, porque que eu vou fazer? Será que eu tento ir com a luz, com o gerador desligado agora? Aquela parte lá onde tem aquele cara? Não, eu vou com ele ligado. Dane-se. Você fica com aquele reloginho vendo lá, para que você vai ficar com um reloginho no inventário? Na hora que desligar, você vai descobrir que desligou, ué. Aí você fica lá com aquele reloginho na mão, tirando espaço seu do inventário, pô. Ah, peraí. Eu vou precisar de uma granada, tem outra porta para me explodir, mano. Ah, essa aqui, ó. Parece que não tem muita coisa aqui não, viu, mano? Tem um mapazinho ali, parece que tem uma corrente ali, eu preciso pegar... Vamos lá. Vou explodir aquilo ali agora não. Olha aqui. Isso aqui é o quê? É fogo. Fogo não vai, não, não, não... Não impede, acho que é ela, não. Ai, ai, ai. Ai. Eu vou devagarzinho para ele não gritar. Eu vou devagarzinho para ele não gritar. Olha lá, como é que eu vou abrir essa porcaria dessa cela? Será que tem alguma... Alguma... Deve ser elétrico que abre isso aqui. Se é elétrico, eu tenho que... Eu tenho que descobrir aonde que é a chave para abrir essa porta aqui. Será que eu consegui abrir sem matar ele? De repente, conversar com ele? Eu estou achando que é elétrico aquilo ali, viu, mano? Só... Quase. É, não... Vou ter que explodir aquela sala mesmo. É a única coisa que eu tenho aqui. Explodir aquela sala ali e ver se tem alguma coisa. E sair correndo. Essa sala aqui. Devido a usar as granadas contra o monstro, eu estou usando para explodir porta. Pera aí, tem uma coisa ali, eu acho que eu posso esconder ao invés de voltar lá para cima. É lá na frente. Tudo bem. Dane-se. Dane-se. Olha lá, se tá piscando lá na frente é porque tá lá. Parou de piscar, explodiu, olha que sacana mano, guarda em escritor do diretor, quer dizer não adiantou nada, não tem mais nada aqui, a garrafa? Ah não, valeu a pena. Granada e gás. Então valeu a pena. Acho que esse é o jogo que tem menos munição de todos. Beleza, e aí? O que adianta agora? O que adiantou? Nada. Eu vou ter que ir lá desligar o... Ah vai, dane-se, vamos lá no cara. Agora eu não sei o que que... O que que tem que fazer com esse cara mano. Ai ai ai... Bom galera, eu não descobri nada aqui. Eu vou voltar cara. Eu não sei... O que que tem que fazer. Não sei mesmo. Vamos ver se tem mais alguma coisa que eu tenho que pegar... Fora daqui que eu não to sabendo. Vou ver outros lugares... Vou ver outros lugares... Ai 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 eu... O que eu sou? Eu vou ver cantar com sabor de, vozью. Vai parar, não seiaye. Agora eu vou para o lado de cá ver se eu acho alguma coisa. Aqui também para trás tinha uma ala de contenção. Quem sabe aquela válvula abriu também. Abriu. Olha lá a porta aberta. Deixa eu ver se tem mais alguma que eu não vim aqui. Não sei se faltou mais alguma aqui. Alguma porta dessas aqui. Aqui olha o Blanchett. Vou tentar abrir aqui. Não. Quero vim. Eu vou salvar. Vou levar uma máscara de gás. Porque eu vou usar essa granada aqui. Caso usar. Vamos lá. Vamos lá. Aqui. Vou botar uma escritinha da AirGuy Guys aqui Seus ratos miseráveis Seus ratos miseráveis Voltou. Ela não aguenta eu ficar no gás muito tempo também, não. Cadê? Deixa eu passar aqui. Vou tirar essa máscara. Tem um rato ali. Não entrem ratos? Oxe, caramba, mano. Nossa, velho. Dois buracos. Combustível. Quantos combustíveis que eu peguei? Dois? Vai, lanterna. Liga. Podia ter uns up da lanterna, mano. Nossa, mano. Deixa eu ver se esses ratos aqui... Explosão, mano. Nossa, sabe que eu tô ferido? Tô. Deixa eu ver que eu tenho... Ah, tem. Melhorou um pouquinho, né? Pô, cara. Não entrem ratos. Tem... Tem um rato... Que botou uma bomba aqui. Esse é o rato. Nossa, dois negócios de combustível aqui, mano. Três. Três. Você percebeu como os ratos aqui embaixo mudaram recentemente? Eu juro que os ratos ficaram mais feios desde que aqueles túneis foram abertos. É como se estivesse desfigurado ou algo assim. E eles definitivamente estão mais agressivos. Digo... Diga que eu não estou ficando louco. Não, você não tá ficando louco, não. Peraí. Eu acho que eu vou voltar. Vou pegar esses combustíveis... E vou voltar, mano. Esse submapa foi. Tá, beleza. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Curativo. Deixa eu ver. Eu ainda estou com... Vou passar mais um curativo aqui. Não tem um nível. Uma foto aqui agora. Pano. Não, não devia ter pegado esse pano, não. Que isso? Devia ter pegado esse pano, não, velho. Peraí. Eu vou deixar ele aqui. E vou levar esses dois combustíveis aqui. E vou ligar para me voltar para cá. Problema que os ratos vão estar lá de novo. Como é que eu vou fazer para voltar? Ah, isso... Ah, não. É buraco. Como é que eu faço para voltar? Se eu vou jogar... Eu tenho que queimar eles dando tiro. Só pode. Vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui. Vou jogar... Nossa, velho. Se ele entrar aqui, eu dou o tiro nele. Não sei se a minha luz vai atrair ele, mãe. Porcaria. Som daqui. Ele cascou fora. Já é aquela volta mais agressiva. Vou ter que cascar fora, mano. Vou ter que jogar fogo naqueles gatos. Não sabe. Não, meu filho. Para que você... De novo, mano. Queima! Só que agora o monstro vem. Era o único jeito. Não tinha outro jeito... Não tem outro jeito de botar fogo nessas pragas. Vai, queima aí. Agora os ratos não vêm aqui mais. Porque queimou esse cadáver. Eles não ficam aqui mais me atrapalhando. E eu preciso voltar. Aqui, ó. A coisinha do cara aqui, ó. Depois eu vejo. Vai, meu filho. Acende esse trem. Pular aqui. Ah, caramba! É isso aí. Só para ver se estava vermelha mesmo. Cara, ô gente, ô brazuca, ô véi. Você detonou dessa vez, cara. Você quer ver minha caveira mesmo, quer ver eu morrer, véi. Caramba, véi, que jogo, cara. Jogo difícil também, mano, não é fácil não, cara. E tem uns puzzles difíceis, tipo, você vai para ali, volta para cá, parece que você não fez nada no jogo ainda, tipo, eu tenho que conseguir um jeito de entrar naquela prisão e tem vários lugares no jogo que você fica perdidão, cara. Mas é um jogaço, mano. Para quem gosta de adrenalina, pode jogar. Para quem gosta de tensão, pode jogar, mano. Jogo é bom, jogo é bom. Mas não é fácil não, não é fácil não. Vou fazer o seguinte. Vou botar esse negócio lá embaixo, lá. Encher esse gerador. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou deixar um desses de combustível guardado, para caso eu precisar para botar fogo em rato. Então eu vou guardar ele aqui. O que que eu vou fazer agora? Eu vou levar mais um curativo. Aliás, eu vou levar um kit médico. Eu estou cheio desses kits médicos. Vou usar ele agora. Ele é mais potente, né? Vou deixar o kit médico. Eu vou levar uma granada também. Agora eu tenho que ir ali ver o que que tem naquela... Eu peguei a plaquetinha, né? Vou lá ver o que que tem no armário. E depois eu volto lá para olhar aquela outra parte lá, né? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido, mano. E se você curtiu, não esquece não, mano. Deixa aquele likezinho para fortalecer o canal aí. Porque esse detonado eu estou tendo muita dificuldade de editar ele, entendeu? Porque, por exemplo, eu vou colocar algumas mortes minhas aí, é claro. Mas tem muitas mortes que não dá para colocar, entendeu? Porque senão vai ficar um vídeo extenso demais, muito grande. Então não tem como. E aí o que acontece? Você tem que ficar voltando e editando nas partes certas para você não ficar repetindo o mesmo lugar. Porque senão vira... Eu vou ter que voltar. Aí passa tudo para aquele lugar que vocês já conhecem. O vídeo vai ficar enfadonho, cara. Então a edição é muito complicada. Esse tipo de jogo assim. Então, por isso que me ajuda aí, cara. Tá? E principalmente deixa aquele comentário aí para a gente. Mas o jogo é muito bom, cara. Vale a pena. Eu sei que gosta da adrenalina. Eu sei que gosta de tensão. Fazendo aquele ritual certinho que eu te falei. Joga amnésia, mano. Esse amnésia debunker está muito bom mesmo. Apesar dos sustos e apesar da tensão que o jogo dá. Então, até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.